Olha, eu sei lá, se for para melhora pode ser verde, amarelo, branco, azul, acho que é tudo válido. Bom, eu acredito que faça igual eu, é produto bom e eu acho que eles têm negócio, pediu oportunidade para pagamento, tem negócio, eu acredito que meus colegas se quiserem ter sucesso na vida, igual eu tenho, que comprem na Léo.